Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal pra mais um vídeo. E hoje eu trago finalmente a resenha desse lançamento da Natura, que é o Luna Fascinante. Deixa eu só fechar aqui a caixinha. Ó, o Luna Fascinante, tá? Que é mais um flunker da linha Luna, da Natura, que vocês já conhecem muito bem, tá? Aqui é a caixa dele, que eu achei extremamente linda, perfeita essa caixa. Tanto a caixa quanto o frasco. O frasco realmente foi, pra mim, um dos mais bonitos ou o mais bonito da linha Luna, tá? Realmente é bastante lindo esse perfume. Sério, pessoalmente é mais lindo ainda. Se tem essa pegada roxa, né? Por conta das notas. Mas enfim. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa resenha é a minha percepção na minha pele e no meu olfato, tá? Tudo que eu falaram aqui pra vocês foi o que aconteceu na minha pele, com o meu pH, com a minha pelezinha de jacaré, pra vocês, tá bom? Antes de mais nada, tente experimentar antes, tente comprar amostrinha no site. Eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês a comprarem amostrinhas pelo site, se você não tem consultora na sua região, né? Ou realmente vá na loja da Natura e experimentem ele antes, tá bom? Mas enfim. Ele é o Luna Fascinante, né? Da Natura. E foi lançado agora, em 2020, janeiro de 2020. E ele é considerado um chipre floral, tá? Quem assina essa fragrância é a Verônica Cato, que é a perfumista da Natura, né não? E vou falar aqui pra vocês as notas dele, tá? Ó, buquer de flores roxas, frésia e violeta, jasmin sambaque e pataqueira. Pataqueira, pra quem não sabe, gente, tem uma flor roxa da Amazônia, que ela nasce em campos alagados, sabe? Vou deixar a fotinha dela aqui pra vocês. É uma florzinha bem bonitinha, parece até uma orquídea, mas é uma planta roxa, pataqueira, tá bom? Bem, e o que eu sinto no Luna Fascinante? A saída dele já é bastante floral. Ele não tem uma saída cítrica, não tem uma saída de bergamota, limão, não. Ele tem uma saída realmente já floral, tá? Dessa frésia e com essa violeta bastante já evidente. E a violeta eu sinto desde o início até o fundo do perfume, tá bom? Porém, gente, a saída desse perfume me lembrou muito o Luna Face, o Luna Radiante, tá? O Luna Radiante, aquela saída bem densa, bem pesada, tá? Porém, realmente lembra. Porém, o Luna Fascinante, ele tem uma pegada mais floral e menos adocicada do que o Luna Radiante. Mas a saída lembra sim, tá bom? Com o decorrer da evolução desse perfume, ele vai me remetendo ao Luna Intenso, tá? Pra mim, esse Luna Fascinante é uma mistura de três perfumes. O Luna Radiante, a saída. Com o decorrer da evolução, ele vai lembrando algum acorde do Luna Intenso, tá? Que é aquela pegada floral com algo doce, mas esse perfume não é doce, tá, gente? É algo doce, alguma lembrança doce, assim, do Luna Intenso, tá? Juntamente com essa pegada da violeta, tá bom? A violeta realmente é bastante presente. E de fundo, esse perfume, ele vai encorpando por conta do Jasmine Sambaque, mas não é um encorpando, tipo, mulherão. Um encorpando de perfumão, sabe? Ele apenas vai ficando um pouquinho mais denso, um floral mais pesadinho por conta do Jasmine e da violeta, né? E de fundo, realmente, ele tem esse DNA do Luna tradicional, porém acrescentado desse Jasmine e dessa violeta, tá? Que deixa ele levemente atalcado. Ele não chega a ser atalcado como um pó de maquiagem ou atalcado, assabonetado como o Classique DT, por exemplo. Não. É apenas uma aveludada no perfume, sabe? Pra deixar ele mais elegante, mais arredondinho, mais chique, sabe? Realmente, pra mim, eu acho ele um perfume muito chique e elegante, tá? E bastante feminino. Porém, gente, com o decorrer, né, da evolução, quando ele evolui pras notas de fundo, eu fiquei imaginando, gente, eu já conheço esse cheiro. Eu já conheço essa fragrância. Ele tá me lembrando algum perfume. Me lembrou o La Vie Belle, tá? Sim, na minha pele, o fundo, ele lembra um pouco o La Vie Belle. Não chega a ser um contratipo do La Vie Belle. Não chega a ser um perfume cópia do La Vie Belle, pra você pensar, ai, meu Deus, mais um perfume que se parece com o La Vie Belle. Não. Ele apenas tem esse toque chique, esse toque elegante, do atalcado, de um leve adocicado do La Vie Belle, sabe? Então, se você gosta do fundo do La Vie Belle, porém, não doce, ele não é doce, tá? O adocicado dele, parece que realmente é o adocicado das flores, tá? Não é adocicado de baunilha, de fava tonka, não. É um adocicado realmente de flor, com esse toque da violeta, que dá esse toque atalcadinho de fundo gostoso, tá? Ele é um perfume super romântico, jovial, versátil, dá pra usar durante o dia tranquilamente, ótimo pra trabalho, ótimo pra escola, faculdade, pode usar à noite, de dia, de tarde. É um perfume super versátil, super agradável. Ele realmente é um perfume agradável. Se você gosta de perfumes românticos, florais, levemente adocicado, vai amar esse Luna, é fascinante, aqui, tá bom? Ele tá custando, gente, R$ 79,90 no meu Espaço Natura. E depois da promoção, ele vai custar R$ 130,00, um pouquinho mais caro. Mas no meu Espaço Natura, com o meu cupom de desconto, ele fica por R$ 71,90. Então, assim, show de bola esse preço. Fixação e projeção. Ele não é um perfume que projeta muito, ele não é uma bomba de projeção, não é a proposta dele, realmente é uma proposta mais rente à pele, mais intimista, tá? Ele projeta bem uma hora, uma hora e meia, depois vai ficando rente à pele. Porém, na minha pele, ele fixou por 6 horas. Eu achei uma fixação muito boa, tá? Ele não projeta muito, mas ele tem uma fixação super bacana. E por R$ 71,90 é um preço muito justo, tá? Amei demais. Então, resumindo, se você gosta de perfumes florais, levemente atalcados, românticos, jovial, elegante, eu acho ele bastante elegante, ele tem uma projeção elegante, sabe? Muito, muito, muito bom, tá? Amei esse lançamento da... Ai, muito gostosinho. Da Natura, tá bom? Então, experimentem antes de comprar, tá bom? E comenta aqui embaixo se você conhece esse perfume, se você gostou, se você não gostou. Vamos debater nos comentários aqui embaixo, tá bom? Com respeito, né, gente? Então, um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!